Oi, xuxus! Vocês estão bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vim falar pra vocês algumas dicas de estudos pra começar o seu ano bem. Então eu espero que vocês gostem muito, tem muita dica boa aqui hoje. Então fiquem até o final que eu tenho certeza que vai ajudar vocês. Vamos lá? Minha primeira dica é planejamento. Ter um bom planejamento é muito importante pra se manter organizado e saber o que você vai fazer, o que você vai estudar. Então já desde o começo do ano se planeje sabendo o que você vai estudar em cada dia, se você vai estudar todos os dias ou se você vai estudar algum dia específico da sua semana. Já tenha esse planejamento do que você vai fazer ao longo do ano pra que você faça tudo com muito mais tranquilidade e mais organização. Próxima dica é foco e disciplina nas aulas. Eu sei que isso é óbvio, mas eu sei que você aí muitas vezes perde o foco. Então hoje eu vim dar uma dica super bacana pra melhorar o seu foco nas aulas. Pra quem tiver tendo aulas online, a minha dica é que você ligue a câmera mesmo que ninguém da sua sala esteja ligando. Porque você vai se sentindo obrigação de prestar atenção já que o seu professor tá te vendo. Mas caso você ainda assim tenha muita vergonha e não queira abrir a câmera de jeito nenhum, a dica é colocar na sua cabeça que o professor vai te fazer uma pergunta a qualquer momento, que ele quer saber se você entendeu. Se você ficar nisso na sua cabeça de que em algum momento o professor vai te perguntar alguma coisa, com certeza você vai ficar com medo de ele te perguntar e você não saber. Então você vai acabar prestando mais atenção na aula. E pra quem vai ir pra presencial, essa dica de imaginar que o professor vai te fazer uma pergunta a qualquer momento também é muito legal. E outra dica é sentar perto da frente. Você não precisa sentar na primeira carteira, mas ficar perto da frente é bacana, porque o professor fica mais perto de você, ele te olha mais vezes, e assim você sente na obrigação de não ficar distraindo, você acaba focando muito mais. É muito importante já ter foco e disciplina na aula pra que você não tenha depois que chegar em casa e perceber que não aprendeu nada e ter que estudar de novo. A próxima dica é o acompanhamento fora da escola. Eu tenho certeza que em algum momento você teve dificuldade em alguma matéria durante a aula e não conseguiu pegar e precisou depois estudar de novo em casa. E é um pouco difícil quando você tem que fazer isso sozinho. Então uma grande dica é você ter alguma forma de acompanhamento, seja estudando pelo YouTube ou por alguma plataforma de estudos. A minha grande dica que eu tenho pra dar pra vocês é a Sala do Saber, que é uma plataforma de estudos que eu usei ano passado inteiro pra estudar, e esse ano eu vou usar de novo. A Sala do Saber é uma plataforma muito, muito boa, com muitas videoaulas incríveis, monitoria, muita coisa sensacional, correção de redação, várias coisas feitas pra você melhorar e estudar cada vez mais. Essa plataforma é como um cursinho fora da escola, então ele vai ser muito auxiliar pra você. Essa plataforma é muito, muito boa mesmo, as aulas são completíssimas, não são super resumidas, são realmente aulas boas, que vão te ensinar bem aquela matéria pra quando você teve dificuldade na sua aula. Os professores são incríveis, mega didáticos, as aulas não dão nem um pouco de sono, são interativas, são super legais pra que você tenha vontade de estudar. A Sala tem vários planos, cada plano é de um jeito, você pode ter monitorias, você pode ter reuniões com professores, é sensacional, cada plano é mais incrível do que o outro. Eu amo muito a Sala, eu digo isso porque eu realmente usei muito ano passado, principalmente ano passado que eu tive aulas online, eu tive muita dificuldade com a escola, muitas aulas que eu não consegui aprender muito bem, com certeza a Sala me ajudou a ir bem nessas matérias, que eu teria ido muito mal sem a ajuda dela. Então fica aí a minha dica da Sala do Saber, eu gosto muito, muito, muito dessa plataforma, e pra quem se interessou, eu vou deixar o link aqui embaixo do site deles pra vocês assinarem, tem vários planos, e eles estão sempre com umas promoções incríveis. E eu ainda tenho um cupom de desconto que é Juliana, então na hora de assinar, basta você usar o meu cupom, que você vai ganhar um descontão e vai ficar com um preço ainda melhor. Investimento em educação sempre vale a pena. A próxima dica é sobre organização. Eu já falei antes sobre o planejamento, e organização também entra mais ou menos no planejamento, mas é você ter organizado sempre as suas tarefas, os seus trabalhos, ter uma boa organização das coisas. Uma dica bacana é você ter o seu caderno muito bem organizado, porque pode parecer bobo, é só um capricho, mas não. Um caderno bem organizado facilita muito na hora de estudar. Você fazer títulos grandes pra chamar atenção, quando você for procurar aquela matéria no caderno, vai ser muito mais fácil de encontrar. Um caderno que você divida as matérias e não deixa tudo misturado faz diferença. Então se você quer ter um bom estudo, você primeiro tem que ter um caderno bem organizado. Não precisa ser super caprichado, lindo, mas ter uma boa organização é muito importante. Uma letra bem legível é muito importante pra que você tenha facilidade de estudar depois. Com certeza também vai te fazer ter muito mais vontade de estudar quando você pega um caderno que tá bem organizado. Próxima dica é não estudar pra prova na véspera. Eu sei que parece assim meio óbvio, mas eu sei que você também vira e mexe estuda na véspera. Isso é horrível, não pode. Quando você estuda na véspera, você acaba decorando em vez de entender. E vocês sabem muito bem que quando você decora algo você pode até ir bem amanhã, mas lá na frente, se você fizer um vestibular, você não lembra mais de nada. Agora, se você entende, você vai bem amanhã e vai bem lá na frente de novo. Então busquem entender em vez de buscar decorar. E se você estuda na véspera, a chance de você só decorar é grande. Então não estudem na véspera. Além disso é um problema porque às vezes você deixa pra véspera e não dá tempo de estudar tudo. A minha dica é ir se organizando, estudando ao longo do tempo, em vários dias, fazendo resumos. E na véspera só dar uma lida em todos os resumos e voltar e refrescar a memória. Fazer a lição o quanto antes. Se possível, no mesmo dia que o professor te der. Quanto antes você fizer, antes você fica tranquila. E menos risco você corre de fazer de última hora. Se você faz de última hora, a chance de ficar meia boca é grande. É muito importante que vocês sempre tentem fazer o melhor de vocês. Por isso, façam o quanto antes. Pra vocês não terem perigo de fazer tudo correndo depois. Assim eu já entro na próxima dica que é fazer sempre da melhor forma possível tudo. Assim você aprende mais. Então se o professor pede de um jeito, faça cada vez melhor. Não só o básico, o suficiente pra tirar um 7. Faça sempre se esforçando pra tirar a nota máxima. Sempre se esforçando pra mostrar pro professor que você se dedicou. Isso é bom por dois sentidos. Um, que você ganha um bom status com o seu professor. Ele vê que você é um aluno esforçado, que se dedica. E o outro é que quanto mais você se esforça, mais você aprende. Quanto melhor você faz, com mais capricho, mais dedicação. Quanto mais você pesquisa aquele assunto, aquele trabalho, aquela lição. Quanto mais você se esforça pra fazer um conteúdo bem completo, mais você aprende. Então sempre dê o melhor de vocês em tudo. Isso não só nos estudos. Na vida no geral. Sempre que vocês forem fazer algo, faça o mais bem feito que vocês puderem. Pra essa dica, é uma dica que pode nem sempre dar certo, você não conseguir fazer todas as vezes. Mas quando você conseguir, vai te ajudar bastante. A dica é a seguinte. Se você tiver um professor que sempre passa as tarefas antes, fala o que vai ter semana que vem, o que ele vai ensinar semana que vem, qual capítulo vai ser o próximo que vocês vão ler. Se você tem um professor que avisa antes o que vai acontecer, estude antes. O que eu quero dizer com isso? Se ele disse que alguma coisa vai acontecer na aula que vem, alguma matéria em específica, chega na sua casa hoje ou algum dia antes dessa aula e já pega o seu livro naquele capítulo e estude. Eu sei que nem sempre é possível fazer isso, nem sempre a gente tem tempo, nem sempre o professor conta antes o que vai acontecer. Mas se você tiver a oportunidade de fazer, é muito bacana. Isso é legal porque você já vai ficar um pouco dentro do assunto antes mesmo do professor falar. E quando ele falar na aula, vai tudo ser muito mais claro. Porque você já leu antes, você já tem uma ideia. É muito, muito mais claro quando ele falar na aula. Então se possível, ler o capítulo antes, grifar as partes que você achar importantes, fazer as anotações do lado, fazer uma boa leitura ativa, que é aquela leitura que você realmente está interpretando aquele texto, fazendo anotações. Isso vai fazer, com certeza, você ter um passo à frente. E na aula você vai achar tudo muito mais simples. Quando seus amigos vão estar aprendendo pela primeira vez aquele conteúdo, você já vai ter uma noção do que é aquilo. Vai ser muito, muito mais fácil. Isso eu falo por experiência própria. Quando eu estava no nono ano, eu queria entrar na escola que eu estou hoje. E para entrar na escola que eu estou hoje, eu precisava fazer um vestibulinho. E para fazer esse vestibulinho, eu estudava muito em casa, fora da aula e tudo mais. Eu estudava muita coisa que falaram que ia cair nesse vestibulinho, mas que eu não tinha estudado ainda na minha escola. Então eu estudava por fora, com os meus livros, com pesquisas na internet. E uma vez, eu estava estudando alguns conteúdos de física. E quando chegou na escola, a professora ensinou aquele conteúdo. Enquanto para os meus amigos era algo novo, para mim já era algo que eu entendia. Foi muito mais simples. Eu fui muito melhor na matéria. As provas foram muito mais fáceis, porque eu estudei antes. Foi muito, muito mais simples. Naquele dia que ela passou aquela matéria que era nova para todo mundo, eu consegui intervender muito melhor. Porque eu não só tinha estudado antes, como agora eu também tinha explicação do professor. Os dois juntos me fez entender claramente aquela matéria. Então essa dica é muito, muito bacana. Se você puder estudar antes a matéria, isso vai ser muito legal para você. E essa última dica é uma dica valiosíssima. E que pode fazer diferença na sua vida se você começar a entender ela de verdade. Entender mesmo como ela funciona e aplicar na sua vida. A dica é goste de estudar. Eu sei que parece loucura. Muita gente aí vai falar, meu Deus, eu vou tentar estudar como assim. Mas tente aprender a gostar de estudar. Se você for parar para pensar, estudar não é algo horrível, não é algo péssimo. Afinal, você está aprendendo coisas novas. O conhecimento é incrível, gente. Você mesma aí eu tenho certeza que deve gostar de assistir vídeos aqui no YouTube de curiosidades, de não sei o que, de animais. Você deve gostar de ver curiosidades. Você só não gosta da escola e de estudar para provas porque você se sente na obrigação de algo que você não está afim naquele momento. Mas tente ter vontade de estudar. Gostem das matérias, tentem entender, tentem se interessar. Para você ter um melhor desempenho nas suas aulas, com certeza uma boa dica é você se interessar pelas aulas. Então quando o professor estiver explicando algum conteúdo, realmente ache aquilo interessante. Se você tentar entender realmente o conteúdo e não aquela aula cansativa, foca no conteúdo, você vai achar divertido, tenho certeza. A partir do momento que você entender que a escola não é tão chato, se você começar a achar legal pelo fato de você estar aprendendo e tendo conhecimentos incríveis, talvez você comece a se interessar mais. Quando você se interessar mais, aquilo vai ser tão, tão leve, tão tranquilo, que você vai aprender com mais facilidade e com mais vontade. Quando a gente faz as coisas com vontade, a gente faz com muito mais gosto e aprende muito mais. Então essa é uma grande dica, tentar começar a gostar, a se interessar pelas matérias, a ver o lado bom de cada uma delas. Essas foram as minhas dicas, eu espero muito que tenha ajudado vocês, espero muito que vocês tenham um bom ano de estudos, que usando essas dicas vocês comecem bem o ano e ao longo de todo o ano tenham ótimas notas, ótimas tarefas, que vocês tenham um bom desempenho e realmente aprendam alguma coisa esse ano. Porque eu sei que ano passado foi bem difícil com o EAD, mas acho que daqui pra frente, se você seguir essas dicas, se você fizer com muito coração e vontade, eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa e vai ser um ano incrível pra você e pra mim. Antes que vocês perguntem, eu tô indo pro terceiro ano de ensino médio, então é o meu último ano de escola, eu quero aproveitar o máximo, estudar bastante e também aproveitar os momentos incríveis com os amigos e professores. Tô mega animada pra essa volta às aulas, tô com esperança de que vai ser um bom ano e eu espero que seja pra mim e pra vocês também. Um beijão e até a próxima, tchau! Tchau!